Salve, salve pessoal Osmajin Na área, começando mais um videozinho de lolzinho Estamos aqui de sup Porque né, o auto preenchimento da Riot Tá bosta de auto preenchimento Sério, eu odeio isso, cara Tinha que dar pra desligar Por que tinha que dar pra desligar? Mano, desde que botaram essa merda de auto preenchimento, cara Peguei muito mais dodge Sabe, muito mais gente quitando Muito mais gente trolando Porra, gente A Riot faz as paradas pra acertar Depois ela fala, ah não, tá dando pouca treta Vamos fazer algo pra deixar a comunidade mais tóxica mesmo Parece que é de propósito, cara Mano, deixa o auto preenchimento Por conta da pessoa Se a pessoa quer jogar rápido em qualquer lane Ela apoia o auto preenchimento Se ela quer jogar em determinada posição, em duas ainda Ela apoia a posição que ela quer, ponto Enfim E ainda por cima Que me deixa mais Mais irritado É que eu ia jogar de Alistoro Só que pegaram Alistoro Getúlio Gragas Porque já tem vídeo de Nautilus no canal Suporte Mas eu gosto de jogar de Nautilus ou de Alistoro Eu gosto de um suplo que dá pra fazer as play, tá ligado? As play, isso Eu farmo mesmo, cara Tem um monte de suporte que fica de... Eu não posso ficar atrás dela, não, cara Tem que ficar botando medo na galera, mano Eles não sabem as skills que eu upei, tá ligado? Chegou a catapa? Chegou a catapa Pode deixar que eu pego a catapa, hein? Corre, mano Aí, 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 aí Não, 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 não Sai, 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 sai Vou levar muito dano pros minions Tem muito minion ainda A gente tá nível 2, cara Não posso dar engage agora Porque ele tá com pouca vida, mano É, aí, aí, aí Bem burro Fui dar um tapa no cara Caindo na parada Tá, ela já recuperou um pouco de vida Achei que era Vamos que vai voltar o meu coisinha aqui Até catapa chegar pra cá Ai, filho da puta Vou morrer Cagada Cagada, mano Nem adianta o Master agora Puta Se o Master tivesse avisado Eu tinha segurado, cara Morri por causa da catapa O Master foder é a minha lane Para de reclamar O cara pegou uma aqui Lá O cara tá Nossa, velho Preguiça de gente assim, mano Na moralzinha, velho Pior é quando o cara vem Pega a farm E... E não mata Tá ligado Nem você Nem ele O cara só vem roubar teu farm Mh-mh-mh Mh-mh Mh-mh-mh Mh-mh Uitado Uitado Ei, ei Baira Vaz Mh-mh Vaz 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 Tô dando uma travadinha O cara querendo culpar o jungle porque tá perdendo a linha Perdeu sem o cara usar ult ainda, desnecessário, tá ligado? O cara... Amiga, você tem que curar, não tem? Tem Nossa, velho, eu tô vesgo, mano Eu tô tentando te segurar aqui, cara Ô, carai Sai, sai, sai Bom, se bem que, né, ele vai matar Droga, o escudo voltou agora Bosta, cara Pegou double kill, não era bom isso, velho Ah, a Kalista precisava ter pegado, cara Uma kill Ela tá com três A gente já pode trocar isso aqui Não era legal o Master ficar aqui, tá ligado? Bater na torre Tipo, não vai... Ai, ai Avisar ele que o Gragas saiu de lá, né? Tem que guardar Dragon, cara O Gragas saiu do mid e eu não vi ele chegando aqui Tem que ver se ele desceu O que ele veio fazer, mano Da puta Tá, a gente vai ficar aqui sambando, cara? É isso mesmo? O cara queria botar Ward ali, né? Foi lá tirar minha Ward, vagabundo Não, tinha que ter jogado um no outro, hein Cara, se existe eco entregar, eu vou reportar muito, velho O cara nem fodeu a line dele, mano Que foi lá... Nossa, mano Eu sou louco porque o Jungle veio me ajudar e dar kill pro time e eu vejo o Nego reclamando disso, tá ligado? Ah, o menino na minha frente, velho Foi muito antes a sua ult, hein Era óbvio que tinha Ward aqui E o Alistar veio botar Fodeu Agora fodeu Ai, cacete Tipo, iniciei na Caitlyn, tá ligado? Porque o Alistar se afastou, dava pra gente fazer, mas Foda que a gente tinha... E ela já tinha gastado a ult, tá ligado? Isso que foi a merda, mano E eu morri sem ultar Não, não, eu lutei, nossa, achei que eu tava de Alistar, cara Tomei o lock das ideias aqui, mano Ai, ai Tá, o que que eu vou fazer? Não, eu não precisava dessa agora Mais ida, né, cara É, não, pera É, não, pera Finto Fiat 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 Não, não, não. E eu vou ficar tretando com o cara, mano. Bom, eu vou reportar e vou pedir pra galera reportar depois, mano. Na moral, velho. A gente faz aqui o nosso melhor, tá ligado? A gente quer ganhar, a gente quer se divertir e tem nego otário pra caralho assim. E porque, tipo, sem motivo ainda. Na moral, sem motivo. Vai me bater, vagabundo? Mata ele, caralho! Ah, o cara se fodeu aqui também, né? Tentei ficar na frente dela, mano. Fiquei. É, mas meia hora para ir descer, cara. Ai, ai. Hum, isso que dá não acompanhar, né, galerinha? Demorou demais, velho. E morreu ainda. Eu vou ficar tretando com a galera, mano. Tá, Kalixta fez espada do rei destruído primeiro. Tá, Kalixta fez espada do rei destruído primeiro. O lugar mandou ralar peito, velho. É, dois, tá. Eu vou pegar porque não tá saindo da ward, porque eu tô apertando o botão errado. Eita, caramba, vamo lá. Tá defender top, né, mano? Que bosta, velho. Aí, você me ferra. Tem nem o que eu fazer, cara. Ainda mais jogando com menos um, né? Aliás, praticamente não é menos um. É seis contra quatro, praticamente, cara. Será que os caras foram no arauto, velho? Quantas ward já tem que for? Afe de eixo, cara. Ah, cancelou meu puxão. Ai, ai. Nada como ficar esperto na rotação do time inimigo, né, mano? Só sai. Porra, eu tentei voltar pra ela sair, senão eu não tinha nem voltado, cara. Tipo, até ia me sacrificar pra que ela saísse, tá ligado? Mas, enfim. Tá, quem tá forte é o Graves, né? Então, vamos já fazer um item... Um item que dá escudo. Sai de Halloween. Vamos lá, então, né? Pode que eu tô sem Exaust, sem Ult. Porra, velho. Nossa, galera, vi esse aqui, né, mano? Cadê o cara? Cadê o cara? Vamo ficar aqui, não, velho. Galera, voltou tudo no mundo. Não, agora esquece. Nem compensa ir ali, não, velho. Cara, eu não entendi pra onde ele flechou, velho. Na moral, velho. Acho que ele flechou pra fora. O dele deu a volta. Nossa, mano. Agora que eu vi, velho. É, cara, eu tô chegando. Ah, mas o Alistoro vai tentar... Nossa, velho. Se a Ary morrer pro Alistoro, velho. Ah, tá, que o Graves. Ah, vai morrer. É, eu não vou ficar aqui, não, hein. Boa. Boa. Tamo começando a se acertar, galera. Mesmo com o Echo, né, velho. Zoando a porra toda. Ah, mas daí o Master também, cara. Acho que ele tá tentando fugir do Graga já, na real. Acho que ele já fizeram, dragão. Não esquece. Cagada da minha parte, mano. Kate tá forte? Mais ou menos, né? Ó o Echo lá, velho. Aí depois ele fala que eu vou ter que fuder o Vogo, velho. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Toma Ah Ninguém foi e não vou sozinho né cara Só acertar um char... Ah não Porra véi Meu Deus, o que eu tô fazendo ali caralho Eu prefiro lutar na Katarina porque eu tô sem... Eu tô sem defesa mágica O que eu não vou fazer é dar dive aqui cara Não deu nem tempo de eu fazer nada cara Ah, tem mais o Gragas ali, não tinha visto o Gragas Achei que era o Master vindo atrás Vamos virar no Graves né cara Ó lá Vou ficar esperto com o Barão Aí tomamos no cu hein Tá, vamo lá porque isso é bom pra nós Vamo no Dragon Que é caldo Master né galera Nossa, seriam cara Fodeu Não, só sai né filho Tá, agora vamo fazer uma resistência mágica né véi Mano, que que ela tá lá véi Era só ter saído cara Tem gente que parece que fala Ah não mano, todo mundo morrer Eu vou lá, dá uma kill também Tá ligado Ai gente Vão da Banshee não Vamo de... Boa 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 O Master vai querer trocar com o Graves, isso Ah, claro que não pegou nem nos minhas, velho Óbvio que ele ia morrer, velho Toma, vagabundo, vai morrer, hein Ah, chegou o Touro, cara Ó, como é que eu morri pro Graves, cara? Não entendi, cara Foi com o que, será, dele que eu morri? Sim, só que o Echo tem que defender aqui, né, cara? Tá certo? Dá pra levar o Midi O Master vai querer pegar a Kate ali, ó Por que que eu peguei o Runduin, cara? Pra diminuir a velocidade de ataque, tá ligado? É, não, né? Velocidade de movimento, cara E o Cold Steel diminuiu a velocidade de ataque Isso é bom contra a Caitlyn E o Graves, né? O Graves tá bem forte Tá, ahn... Até que tá guardado, ó Eu ia pra cima do Touro, cara Tava a área aqui sozinha também O problema é que o Top vai cair, cara O Echo tá indo lá A gente tá no 1-3-1, isso mesmo, produção Tá, tem gente indo lá, mano Eu errei Boa Ah, para que eu errei, velho Mano, sozinho eu não vou, né, cara? Ai, ai O Master tá querendo fazer Split Push Toma Vai ficar parado aí, me batendo, velho Boa Vamos fazer o Dragão, carai Deu nem tempo, cara Estão sem jungle, velho Boa 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 Pegar escudinho, né, cara? A ideia é eu tancar Não, só sai Cara, eu tô com pouca vida Não vou conseguir tancar isso Eu vou morrer antes de bater nela, cara, ó Falei pra eu sair, mano Você sabe o que vai dar merda Agora a outra vai lá morrer, velho Ai, caralho, mano Por que que o time não segue a cal, cara? Não entendo, sabia? Vocês viram, primeiro, eu falei pra sair Os caras saíram Os caras foram Se eu sair, isso aí Que é a da bosta, tá ligado? É aquela coisa que eu falo pra vocês Às vezes Se não concorda E vocês Tem quase certeza Que vai dar ruim O que o time vai fazer Mas o fato de você não ir Pra tentar se poupar Ou porque Você acha que vai dar ruim Acaba custando realmente Aquela jogada Às vezes A chance pode ser baixa De dar certo Mas pode, tá ligado? Ai, ai Tem que fazer um Suporte o que, caralho? Vamos, mano Vou guardar a coisa aqui, né? Mas os caras não vão vir pela jungle mais Praticamente Deve ter gente aqui, hein? Não Eu vou quidar, hein? Galera Porra, mano Graves não veio pra cá Que caralho, velho Nem vou trocar Com o Alistar aqui, né, mano? Vai de barão Ah, fodeu Nossa Tomei muito no cu Tem que saber reconhecer Quando a calista Outra pusei pra cima Quando não, né? Mano Não tem o que fazer Vai cair essa porra E tem o outro lá ainda Não posso ir pra cima Sozinho Ah, GG, né, cara? Não vou conseguir matá-lo Não adianta, cara Tem que fazer, né, mano? Bom A gente tentou aí, galera Tentei fazer o melhor Mas, né, mano É complicado Se eu acho que falo De jogar de suporte Você vê as paradas Você sabe o que tá errado Mas, assim, você não tem Poder nenhum Quase, às vezes Pra virar Se o time não vai junto Tá ligado? Mas, assim, espero que vocês tenham gostado Se gostou Larga aquele joinha Se gostou bastante Se não os favoritos E se inscreva no canal Se não é inscrito Pra copiar esta série De LOLzinho, né, cara? Vídeozinho de LOLzinho É hora de dar tchau, então Tchau